Se você gosta das dicas do Renato e da Cris, mas nunca tem tempo de vir ao Templo de Salomão ou mora longe em outra cidade ou estado, aproveite a próxima quinta-feira feriado para assistir pessoalmente a palestra com Renato e Cristiane Cardoso. Convide seu parceiro, junte seus amigos e participe! Terapia do Amor, quinta-feira, dia 12 de outubro, mas atenção, por ser feriado, a palestra será em horário especial, às 18h, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Legenda Adriana Zanotto